Simbora! Bom dia pra você que está em Maceió, bom dia pra você que está na grande Maceió, bom dia pra quem está com a gente em qualquer parte desse nosso estado lindo, querido e maravilhoso, Manuel! Presta bem atenção, eu vou virar pra aquela depois que tu dá uma olhadinha aí na frente, Manuel! Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, esse é o nosso plantão Alagoas, tá começando onde quer que você esteja, se você tá no 5.1 da nossa TV Ponta Verde, olha o meu joinha pra você, ah, tá comigo nas redes sociais, tá lá no meu canal do YouTube, tá também na página do Facebook TV Ponta Verde SBT, o endereço é o mesmo, e se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, clica no sininho, e aí você recebe todas as nossas atualizações. São 11 horas e 30 minutos, deixa eu dizer de novo, são 11 horas e 30 minutos, portanto, meu caro Luiz Uchoa, meu caro Manuel, eu vou perguntar e vocês vão me responder, e eu vou no embalo junto com vocês, quando dá 11 e meia da manhã, é hora de botar o canto pra piar! Eita, turma, bom! Suspeito de homicídio é preso com drogas em Rio Largo. Homem é preso depois de roubar celular de uma mulher dentro de um ônibus no bairro Farol, em Maceió. Polícia apreende moto cinquentinha com nota fiscal adulterada. Simbora ao nosso plantão Alagoas! Mais uma vez agradecendo você pelo carinho, mais uma vez agradecendo você pela sua audiência. 11 horas e 32 minutos. Ó, seguinte, dá um joinha pra você que tá no meu 5.1 da TV Ponta Verde. Dá um joinha pra você que tá comigo nas redes sociais, YouTube, tá também no nosso Facebook. Ó, você tá vendo esse QR Code aqui? Tá vendo esse QR Code? Pega a câmera do seu celular, aponte pra ele e você vai ser direcionado pra todas as nossas mídias sociais. Todas, inclusive o nosso plantão Zap, inclusive a nossa linha telefônica. É, é o como geral, né, o show? O como geral, meu amigo Severino. Simbora, olha, a primeira de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-101 um carro com queixa de roubo vindo lá de Salvador, viu? E o veículo estava sendo transportado por um guicho, Mané, o serviço top. É, 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 é Vandramorim, na, olha lá, olha o carrão, ó.